Música Isadora, sou lateral esquerda, tenho 14 anos, sou de Lençóis Paulista. Meu nome é Maria Clara, sou zagueira, tenho 14 anos, sou de Lençóis Paulista. Meu nome é Pamela Carla, tenho 16 anos, sou lateral direito, moro em Mauro. Meu nome é Tainá, sou zagueira, tenho 17 anos, sou de Lençóis Paulista. Meu nome é Caroline Dias, tenho 14 anos, sou de Pedernilha, sou zagueira. Meu nome é Miriam, tenho 16 anos, sou lateral esquerda, sou de Botucatu. Meu nome é Nicole, sou goleira, eu tenho 14 anos e sou de Santa Cruz do Rio Parma. Meu nome é Gabriele, tenho 16 anos, sou goleira e moro em Agudos. Meu nome é Camila, sou meio campista, tenho 16 anos, sou de Agudos. Meu nome é Beatriz Oliboni, sou lateral direito, tenho 14 anos e moro em Pedernilha. Meu nome é Raquel, tenho 16 anos, sou lateral esquerda, sou de Bauru. Meu nome é Gabriela, tenho 15 anos, moro em Jaú e jogo como volante. Meu nome é Júlia, tenho 16 anos, jogo na posição de volante, sou de Bauru. Meu nome é Beatriz Rocha, sou meio campista, tenho 13 anos e sou de Bauru. Meu nome é Tawani, sou meio campista, tenho 16 anos e sou de Bauru. Meu nome é Isa, tenho 14 anos, sou meio campista e sou de São Manuel. Meu nome é Maísa, tenho 16 anos, sou atacante e sou de Piracicaba. Meu nome é Bianca, sou atacante, tenho 16 anos e sou de Macatuba. Meu nome é Paula Pereira, tenho 16 anos, sou atacante e moro em Mauru. Meu nome é Ana Laura Deleu, tenho 16 anos, sou atacante e sou de Botucatu. Meu nome é Laisla Santos, tenho 16 anos, sou meio atacante e sou de Rezende. Elton Carvalho, treinador. Kleber Kral, auxiliar técnico. Everton Nascimento, preparador físico. Larissa Ravanini, auxiliar de preparação física. Lucas Galvani, preparador de goleiras. Ludmila Castro, fisioterapeuta. Silêncio. Meu nome é Gabriela... Gabriela e... Ah, não, 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 vai que não. Não, 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 vai que não. Não, não, é muita pressão em cima aqui. Meu nome é Maísa, tenho 16 anos, sou atacante e sou de Piracicaba. Nossa Senhora, nossa. Galera, filha. Ó, tá muito pressão em cima. De novo. Meu nome é Paula Pereira, tenho 16 anos, sou atacante e moro em Mauru. Mais uma que você é um buzino lá no fundo. Espera aí, calma. É que bocou na garganta. Eu esqueci. Ai, calma. Vai, calma. Vai, respira. Eu sou meio campista e sou da RJ. Isso. Nossa, nossa. Fechou? Segui pra cima. Paisantimamente. Segui pra cima. Paisantimamente. Tchau, tchau.